A Câmara de Vereadores de Umarama declarou extinto o mandato do vereador Marcelo Nelly. A decisão foi tomada durante reunião na quarta-feira. A instituição, que foi notificada no mês de julho pelo diretório do MDB, a cumprir o regime interno, a fim de extinguir o mandato do vereador. O protocolo foi feito após a decisão do Supremo Tribunal Federal em recusar mais um recurso do vereador, sobre a ação que envolve a contratação de seu irmão, que atuou como secretário-geral da Casa durante parte de sua gestão como presidente. O gabinete do vereador foi notificado no dia 8 de agosto e ele teve o prazo de três dias úteis para apresentar sua defesa. O vereador apresentou sua defesa no final da tarde de terça-feira. A mesa diretora se reuniu na quarta para analisar o documento entregue pelo vereador. A reunião começou às nove da manhã e durou quase o dia todo. O resultado foi divulgado no final da tarde. Por meio de nota, a Casa de Leis informou que a Câmara Municipal de Humarama, por seus membros presidente e vereador Noel Dupão, vice-presidente, vereadora Ana Novaes, primeiro secretário, vereador Matheus Barreto e segundo secretário, vereador Jones Vivi, venha público informar que foi concluído nesta data o procedimento que trata do requerimento firmado pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Humarama. Com base no artigo 8º do Decreto de Lei nº 201 de 67, com o objetivo de ter declarada a extinção do mandato do vereador Marcelo Nelly. Assim, em entendimento, a decisão judicial da segunda vara federal da subseção judiciária de Humarama, transitada em julgado e ao procedimento de requerimento de declaração de extinção de mandato de vereador. Decidiu-se pela declaração de extinção do mandato do vereador Marcelo Derenu Sonnelli e convocação do suplente a vereador. Marcelo Nelly tem sete mandatos como vereador em Humarama e por dez anos foi presidente da Câmara Municipal. Nós o procuramos para saber o seu posicionamento sobre o resultado e por meio de nota ele informou que a decisão foi política e não jurídica. Pretendo me reunir com meus advogados e analisar a situação para ver então se há possibilidade de reverter ou não a decisão da mesa diretora. Nossa equipe também fez contato com Toninho Comparce, suplente do Marcelo Nelly e que deve assumir a posição de vereador. Ele informou que está aguardando uma convocação formal pela Câmara Municipal e que pretende se posicionar posteriormente sobre a situação.